Tem uma outra questão, você falou quando a gente começou, quando a gente começou tinha 30 caras fazendo, hoje tem 7 mil e tem 5 mil que estão começando, então tem 5 mil subindo no palco e achando que todo mundo é Léo Lins. Exatamente cara, o cara já começa com piada de estupro e câncer na primeira piada. No primeiro e segundo, é o cara lá do que você falou, do anime, o cara já quer fazer um anime, calma, tem um processo. Eu posso, não é que eu sou o melhor, mas eu tenho uma bagagem, o Léo pode, não é que o Léo é melhor ou pior, não, o Léo ele já entendeu pra onde pode ir. O cara já pegou público ruim, já, ele sabe reverter, ele sabe sair, e o Léo tem um texto muito bom, ele vai acabar fazendo, então é uma profissão, é normal. A gente falou aqui cara, com o Matheus Ceará, ele tem uma habilidade de xingar a pessoa, de cara ofender e a galera adorar o que ele tá fazendo. Se um cara sobe e fala, ah, vou comer sua mulher, sua puta, cara, não é assim. Você acha que o AB Bullying não é habilidade? Pode falar o que for, mano, ah, o AB, maluco, eu tô com a vida do cara se eu quiser ali pra destruir. Se eu pegar e faço uma frase racista no Twitter dele, eu destruo esse cara, é um jogo de... Perder o trabalho, o emprego, né? Porque eu mandei o cara tomar no cu. É um jogo de confiança, de chegar pro cara... Cara, eu vejo às vezes um talk show do Jimmy Fallon, que eu fico assistindo e falo, é muito maior, é muito mais rico do que simplesmente ele tá fazendo umas perguntas bobas. Não, mano, é um jogo do tipo, tá ele e o Trump. Então, Trump, você vai falar da sua plataforma de não sei o quê, mas eu vou ter que mexer na sua cabeça, vou ter que mexer no seu cabelo porque eu preciso render no entretenimento. Aí o Trump propõe assim... Porque ele já tá imaginando que vai sair na capa do não sei aonde, essa foto... Essa foto, essa foto, então tem um jogo de raciocínio, é um xadrez que você faz. O webbullying é um xadrezaço ao vivo, tô jogando xadrez. E contra risada, eu fiz um negócio aqui, a galera não riu, eu falo, não deu certo essa peça, volto pra cá, então eu vou meio que... O exemplo que você deu do Léo Lins é isso, ele tá arriscando, mas ele sabe até onde ele pode arriscar. Ele sabe. Ele sabe. E mesmo ele... E ele vai sempre puxando essa linha pra lá, ele vai experimentando. E mesmo ele erra. Claro. Eu também, você também, igual o Neymar erra quando vai chutar a bola. Vai bater o pênalti, ele erra. Mas ninguém começa jogando uma partida de futebol, o cara começou agora tentando dar rolinho no Messi. Porra, você tem... Não é que é respeito só, é um bagulho meio de tipo, caralho.